O clima está muito bom, sempre após uma vitória o clima é sensacional e temos que manter nossos pés no chão, focados, sabemos que tem um jogo difícil aí pela frente e para a gente poder estar mantendo esse clima saudável, um resultado positivo lá em Juiz de Fora contra o Tupi. Olha, ainda não foi me passado concretamente aquilo que aconteceu, os jogadores que estarão fora e a partir do momento que eu ficar sabendo aqueles que não vão participar, a gente vai estar pensando em alguma troca. Rodrigo, boa tarde. Não é um tempo curto entre um jogo e outro, mas a logística altera a sua preparação para esse jogo contra a equipe do Tupi. Vocês vão dois dias antes, uma coisa que é atípica, por conta da distância. Como é que você trabalhou essa semana para que todos esses fatores, Moraes Becchontem falou que viaja um dia desgastante, dois dias ainda não é o ideal, mas como é que você trabalha tendo todos esses problemas, tudo isso para jogadores de apartamento, viagem desgastante, você vai ter que fazer um treino lá e lá a gente sabe que o adversário manda olheiros para ver. Enfim, como é que você está trabalhando tudo isso para o seu time chegar e conquistar a primeira vitória fora de casa? Eu procuro olhar na parte positiva, não vou ficar correndo e olhando problemas, eu tenho que achar soluções. Então, estamos aguardando aquilo que vai ser passado desses atletas que não poderão atuar. Vamos ganhar esses novos atletas se acontecer de ter trocas, se os jogadores não poderão estar atuando. A logística é cansativa, uma viagem muito longa, semana curtíssima, vamos treinar praticamente hoje, fazer alguma movimentação tática para o jogo e já temos que viajar amanhã, vamos contar com a inteligência de cada jogador para que chegar no jogo a gente possa colocar em prática aquilo que nós estamos buscando. Rodrigo, a real situação do Gerli, ele sente algumas dores já em algumas partidas que vem realizando com a camisa do Botafogo. Você já vem conversando com esse atleta, caso ele não tenha condições de jogo no sábado contra o Tupi, o Botafogo não tem um lateral esquerdo assim imediato a não ser os jogadores jovens como o Mike e também o Coruja. Você pensa na improvisação e se improvisar, colocar o Matheus ali, o que muda no Botafogo? Olha, o Gerli vinha jogando normalmente, ele deu uma reclamada nas duas últimas partidas. E se caso ele não participar, vamos estar escolhendo a melhor opção. Não sei se vai ter improviso, temos jogadores na função, basta passar confiança para a gente estar colocando, independente de idade também. Acho que o Murilo provou isso, tem 18 anos, quando precisou, entrou e jogou. Então, nós temos que saber usar aqueles que estão dentro do elenco. Se tem contrato, tem que estar pronto para jogar. Justamente isso que eu queria te perguntar, você ainda tem um elenco curto, já foi falado aqui mais de uma vez que você busca, reforça, a diretoria sabe disso também. Mas você acabou de citar o exemplo do Murilo, que você precisou, colocou e ele deu conta do recado. Você tem outros jogadores, que se caso o departamento médico não libere, vocês que estão no DM, você tem a possibilidade de fazer isso com outros. O Júlio Vaz, que entrou, outros meninos aí, o Carlos Henrique, enfim. Como é que funciona o trabalho do técnico para esses jogadores jovens? O que você fez com o Murilo? O que você, se precisar, vai ter que fazer com algum outro jogador aí que são jovens da base do Botafogo? A maior preocupação é justamente o treino. Vamos fazer um trabalho hoje, fazendo algumas observações táticas, buscando uma formação e não podendo fazer muitos testes, até porque você não tem o tempo hábil, vai ser hoje. Ponto. Então, temos que trabalhar um atleta na função, para procurar encaixar naquele estilo de jogo que nós vemos mantendo, para que o seu jogador se adapte o mais rápido possível, nesse um treino, e a gente dá oportunidade para estar jogando. Como é que é fora a conversa entre o Rodrigo e o Si, por acaso, alguém entrar no lugar desse que não for jogar, jovem, por exemplo, o Júlio Vaz, se ele for jogar? Como é que funciona aí, já que não tem o tempo de preparação, vai ser mais na conversa? Olha, fazer essa parte tática, um posicionamento aí de 30, 45 minutos, que é o que a gente costuma fazer. Depois, conversar bastante com o atleta, o próprio grupo, abraçar o atleta que estiver entrando, conversar bastante, tem aquela conversa de quarto com os atletas, trocando ideias. Acho que isso vai ser muito válido, porque o tempo para trabalhar, pouquíssimo. Rodrigo, perguntaram ainda do Caio Juan, que deixou o gramado confundido, com dores no joelho. Você tem o Júlio Vaz, jogador da base, que entrou, fez a sua estreia no último jogo contra o Macaé. Você tem também o Cardoso, que estreou contra o Volta Redonda, foi a única derrota do Botafogo na competição. E tem o Carlos Henrique. O Carlos Henrique, apesar de ser zagueiro, ele não vem entrando na sua posição de origem. Ele joga de lateral direito, joga de volante, jogou mais avançado, chegou a fazer até gol na sua mão nesse campeonato brasileiro. Eu queria que falasse um pouquinho de cada um. Como está a real situação? Você viu o Carlos Henrique ainda como zagueiro, caso o Caio Juan não jogue? E como está a situação do Cardoso e do Júlio Vaz para disputar essa posição? São três atletas que, se de repente o Caio não atuar, pode ser uma das opções. Não vai fugir muito disso. A diferença é que o Carlos está entrando no meio campo, é um jogador que eu estou adaptando no setor. Na maneira que eu gosto de jogar, ele vem se comportando muito bem, entrando nas partidas. Um jogador que tem um passe muito bom, quando a bola sai de trás, boa, a tendência é que ela chegue boa na frente. Então, nós estamos usando o Carlos ali, mas não descarta a possibilidade de estar observando ele atrás, não. Em relação ao Tupi, já foi visto alguma coisa? Eles vêm de uma derrota para o Mojibirinho fora de casa. O que você está pensando e o que você já viu do adversário do Botafogo? Eu já vi outras partidas, ainda não vi a do Mojibirinho. A gente costuma ver, seria hoje à noite, amanhã no hotel. Das outras partidas, mostrou uma equipe que marca muito forte, marca individual. É uma equipe que preocupa, jogadores de qualidade. Mas nós temos que chegar e impor nosso ritmo, impor nosso jogo, para que a gente possa colher um bom resultado. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho também do meio campista Jean. Um jogador que, quando tem a oportunidade nos jogos, nos treinos, ele tem feito gols. Gol de falta, gol de pênalti. Foi assim sob comando do técnico, o Monser Júnior. E chegou a fazer gol com você agora contra a Ferroviária, um gol de pênalti, num jogo treino também, onde participaram as reservas. Por que o Jean ainda sequer ficou no banco de reservas, tanto com o Monser Júnior e também com você? O que falta para o Jean ainda ganhar uma oportunidade no Botafogo, pelo menos no banco? Olha, esse jogo treino contra a Ferroviária, usamos vários atletas que não vinham atuando. Na segunda etapa, até quando o Jean acabou fazendo o gol de pênalti, tinha pelo menos nove atletas dos juniores jogando. Ele era o único juniores que não era juniores que estava atuando. Quando saiu o pênalti, ele pegou a bola para bater e acabou fazendo o gol. Está procurando o seu espaço. Acho que todo treinador gosta de contar com um atleta que está bem, que está desenvolvendo um bom trabalho. Todo treinador quer o bem para a sua equipe. E ele está procurando o seu espaço. Não é que a gente achar que ele já estiver merecendo, provavelmente ele será convocado.